Chegou na mão, chegou na mão, chegou na mão O roupa é bonitinho E a galera dança, e a galera curte Boa, boa, boa Bonitinho, bonitinho, bonitinho Pois me assou do véi Quebrou, me assou do véi Quebrou, me assou do véi Quebrou, me assou do véi Quebrou Olhou galinho no meio do salão Com uma novinha descendo até o chão Com uma tragédia, bem aconteceu E se assou do véi, começou a endurecer Olhou galinho no meio do salão Com uma novinha descendo até o chão Com uma tragédia, bem aconteceu E se assou do véi, começou a endurecer Quebrou, me assou do véi 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 Tá bom, tá bom Bonitinho, bonitinho, bonitinho É ao vivo pra você curtir Chega, cheia, maluco Chega, cheia, maluco Tá todo mundo fazendo pinigado do véi Olha o pinigado do véi Olha o balançado do véi Olha o pinigado do véi Tá todo mundo fazendo pinigado do véi O véi chegou, o véi chegou O véi chegou, chegou Chegou a botão no bração O véi chegou, o véi chegou É bonitinho, ninguém segura a maçã O véi chegou, o véi chegou O véi chegou, chegou a botão no bração O véi chegou, o véi chegou É bonitinho, ninguém segura a maçã Olha o balançado do véi Olha o balançado do véi Olha o balançado do véi Tá todo mundo fazendo balançado do véi Olha o pinigado do véi Olha o pinigado do véi Olha o pinigado do véi Tá todo mundo fazendo pinigado do véi Puta fumação Chega, cheia, maluco Olha o pegado de abadindo do véi Lururururu Vem nessa comunidade Sucesso nosso Kim Cd